Fiquei de tiragão subiu só Tá, nós vamos lá comprar um negócio É, passou, passou Fui, dá um... Vamos, dá um negocinho Não, não, dá um pedinho Cujinha pra fazer Bicho é doido Bicho é doido, vem Isso aí é doido Só pode ser Bicho é doido Fiquei 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 Onde? você está lá atrás? um cara atrás o cara atrás ai, olha hey, olha isso tudo bem estuda bem-cadinha é como f***, ah eu f*** aqui ai meu dô, eu não vou ai f*** com f****** eu não fui eu f*** aqui eu costiço mito de f****** Porra! 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 Meu música! Nem música tem agora! Porra! Olha os meus beijinhos pra tomar. Boa do ar! A gente está em pé, duas vinte e vejo por dois dias. Tá legal, hein? Ei, Su, é hora de comprar um novo vídeo. A reality hell, imediatly following the supersized series premiere... Ah, eu vou deixar de ver, olha que quente com o gordo, né? Ah, eu vou tomar uma cerveja, então eu vou tirar um aliado que você vai escrever. Vou tirar de ver... Vou tirar de ver... Ei, o que é? Como é que está? Só quero que você não compre... Não me mata ele... Ah, eu vou só um negócio de ver... Vou tirar uma cerveja aqui, vou tirar uma cerveja... Vou tirar uma cerveja aqui, olha que não se esforçam... Certo, então essa aí é pra beber e ela vai ficar bebe logo então... Aí precisou de comprar cerveja... Cerveja? Cerveja. Não se larga bebe? Não larga bebe. A gente vai rir aqui? Oh, a polícia vai! A polícia também não me cura, cara. Ah não, é um bombeiro. Um já morreu lá já. Vamos lá buscar ele, coitado. Tá, tá de boa. Tomar um gatorezinho. Achei que foi bom, mano. Bom, Chico. All good in hood. All good in hood. HBO, Showtime, and more. You'll also get HD Programming, plus On Demand. Oh, por que você vai tocar muito bom, mano? Não é muito bom. Aqui. 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 Aqui na cara. Aqui, na cara. Aqui na tava, mano. Com ótima lombada, tá ligado? É. Olha o roninho ali. O roninho, aqui ó. O branquinho. Os leipos. O gongensininho, aqui. Galera né. O que é que você comprou uma máquina de acolhimento doido? Não, eu não vou nem fumar sem tese. Para de me fumar. Eu não quero ser fumado. Por que? Por que? Eu não quero ser fumado. Quem compra? O cara aí compra isso. Não dá não, só pode ter isso. É a sua zona se estragando. O dragão é um animal com um acabado. Um tigre. Um tigre e um mal acabado. Um tigre. 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 É que nem um drill. Um tigre. Um tigre. Um tigre. Um tigre. Um tigre. Te dover é uma pesquisa. Um tigre. Começa, começa a perguntar quem quer comprar a nós, na descrição do vendedor você vai lá e compra a gente, tá ligado? Não, não já, mas já passou. Tem uma cura massa aí, tem uma moça que você faz um bicho, não é? Você tem que botar 2 dólares na venda, velho. Só assim, vai, porque a gente entrou no negócio. Vai devagarzinho, velho.